Música A arrecadação total das receitas federais em janeiro de 2018 foi de 155 bilhões 619 milhões um crescimento real de 10,12% em relação a janeiro do ano passado esse foi o melhor resultado para janeiro desde 2014 já o valor da arrecadação das receitas administradas foi de 147 bilhões 966 milhões um crescimento de 9,7% nós conversamos agora com o auditor fiscal e chefe dos centros de estudos tributários e aduaneiros Claudemir Malaquias quais fatores influenciaram esse resultado? o resultado da arrecadação de janeiro de 2018 foi influenciado principalmente pela retomada da atividade econômica e também por medidas adicionais que foram implementadas pela administração tributária nós podemos destacar aí uma cobrança especial que foi feita junto a contribuintes que aderiram ao refis e também junto a contribuintes que foram excluídos do simples esses fatores juntamente com os indicadores macroeconômicos foram responsáveis pelo resultado da arrecadação em janeiro tivemos também alguns resultados atípicos decorrentes de recebimentos de parcelas quitadas à vista do último parcelamento aprovado pelo congresso o crescimento, a arrecadação vem acompanhando o crescimento do PIB? os primeiros números de desempenho da atividade econômica divulgados, o IPCBR em específico relativo ao ano de 2017 demonstra que houve um crescimento de 1,1% da atividade econômica em torno de 1% e a arrecadação tributária federal teve um desempenho muito próximo disso se nós expulgarmos todos os efeitos atípicos vamos ver que a arrecadação acompanha sim a atividade econômica quais são as expectativas para os próximos meses e para esse ano de 2018? a trajetória que nós iniciamos em agosto do ano passado é uma trajetória positiva de recuperação da atividade econômica se permanecerem todos esses parâmetros certamente a arrecadação para 2018 será bem positiva ok, muito obrigada mais informações você acompanha na TV Receita e até a próxima!